Música 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 Ótimo, vamos continuar de onde nós paramos Música Música Beleza Música 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 Pois o episódio está muito bom, enfrentei o VB de Ginásio na cidade de Malvalha, o treinador do Ligue de Ginásio chamado Watson, desafiante bastante forte. Nossa, não quero lutar com pokémons. Espada de Folha, menos um. Maravilha, deixa eu tacar um pokémon. Ah, o Azumar eu esqueci, eles estão fracos. Ai meu Deus. Tenho só o Sceptile para ter essa força. Para a gente conseguir chegar a cidade logo. Maravilha, menos um. Mel. Seja de estrelar na pokémon. Olha, temos duas aqui, ó. Deixa eu só pegar o Item, que o Zig Zagon pegou, né? Não, na verdade ele rouba dos treinadores. Item, tirar. Pronto. Tirei dele. Pode enfrentar Um Jair, com certeza Ótimo Mano, eu sou muito bom Quero pegar aquela pokebola Temos um Slugman Eu no qual eu já capturei um No episódio anterior Vou usar o Absorb para puxar a vida dele E eu puxar para mim Mais vida Mais uma Ótimo Caraca, onde é que a gente pisa? A gente é atacado por pokémons Pronto, derrotei mais um Agora vamos lá Estrada Ah, meu Deus Esse senhor Ó Esse senhor Em todo lugar que eu vou Ele tá atrás Caraca Pedraçaria Transforma cinzas vulcânicas Em vidro A partir da cinza eu pulo E eu tenho desafio Ah, moleque Mano Ah, meu Deus Vamos entrar aqui dentro da vidra Dressaria O que temos aqui? Nada demais Ahn Passa a pegar e andar através As folhas de cinza Ahn Pra mim Pra mim coletar as cinzas Deixa eu ver aqui Bolsa Acredito que eu já tô coletando elas Tá, deixa eu ver Se isso daqui tá bom Vamos ver se é isso mesmo Se a gente recolheu as cinzas Deixa eu ver isso Não é ciência suficientes aqui Eu não posso fazer vida só com isso Vamos ver Se é o número de passos Que você precisa caminhar Para eu Para que eu possa fazer Um Ahn Vamos pegar a cinza Pro velho Você tá querendo Caraca Esses pokémons São chatos Viu Meus pokémons Estão começando A sofrer por queimaduras Eu sei o que eu vou fazer Quer ver O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vai ser literalmente Vim aqui na pousada Dar uma descansada Aqui Trazer a energia dele de volta Ótimo Agora como eu tô enfrentando Pokémons de fogo O Azumero vai ser bastante Útil Nessas batalhas Maravilha Vamos lá Vamos lá Mério Não nos deixes na mão Bora Mério 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 Está no nível inferior ainda Improvável Porque ele é Bastante Tão Mas o Mério Uh Ótimo 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 A Bull A helping A nossa A A Mério É A É Que A A Que Boa pra ultrar todos esses pokémons aqui. Pokémons não tiram quase dano nem meu. Deixa eu ver se eu já tá ok. Vamos ver. Não acesa o suficiente ainda. Pode dar 64 passos. Então tá. Bora dar os 64 passos por aqui. Então vamos lá. Ó. Caralho mano. Não, eu tenho que continuar aqui ainda. Caraca, pokémon novo. Pokémon novo. Skar money. Ótimo. Agora eu vou lutar. Bem. Daquele jeito né. Que eu quero capturá-lo. Vou mandar o pokémon do nível inferior aqui. Eu vou... Caraca mano. Eu nem vi que eu tinha trocado os pokémons. Ah não. Esqueci que eu botei o meu menu pra treinar. Tô doido demais. Eu quero paralisar você. Eu quero paralisar você. Pokémon. Agora então eu vou arriscar com... Aero. Ok. Cabeçada. Não derrote ele todo. Ah mano, ele fugiu, brother. Aí não. Eu queria capturá-lo. Ah, véi. Mano, tô até fobado pra saber. O que que acontece, mano. Pra levar cinza pro velho. Será que ele vai fazer só vidro e isso? Não, eu acho que ele vai me dar alguma coisa. Mas de preferência eu quero ganhar um pokémon. Vamo ler. Você tem um monte de cinzas. Eu vou fazer pra você um item de vidro. Qual deles você gostaria? Blue fruit. Viano fruit. Red fruit. Tá. O que que esses vidros fazem? Vamos escolher o... Vidro escuro. Caraca, mano. Tá, ué. Tá. E o que que esses... Esse vidro faz? Não, cadê? Tá na bolsa de itens. Aqui que é tal, olha. Mano, tem muita coisa aqui. Ah, é item pra mim usar em pokémons. Beleza, então. Então, galera. O vídeo de hoje é só isso mesmo. É... Eu trabalhei pra um cara pra vidraçaria. Gostaria muito de saber o nome dele. Plena que não me falou o nome dele. Olha lá, não me fala. Então... O vídeo de hoje é esse mesmo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação pra... Por dentro dos próximos vídeos, quando lançar. E... Confira os últimos vídeos que eu postei. Confesso que está bem. Muito bom. E isso. Eu vou derrotar esse pokémon aqui. E encerrar o vídeo. E... Não, peraí. Deixa eu estender o vídeo mais um pouco. Ah, mano. Que foda, velho. É, confira os últimos vídeos meus. Fiz vídeo do Marvel contra o Fight também. Fiz vídeo do... Primeiro vídeo do pokémon. E... É isso aí. Até mais. Falou. Vou pegar uma porção que está aqui. E fui. E fui.